Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à mediocridade e às estupidezas. Impeachment ou afastamento? Interdição? Alegrias? A minha querida amiga Iudegar Anjo, pessoa pela qual eu nutro, além da amizade, profunda admiração e respeito, compaixão, uma mulher que perdeu a mãe, o irmão e a cunhada assassinados pela ditadura militar do golpe de 64. A mesma ditadura militar que Bolsonaro defende e dizendo que não houve ditadura. Os mesmos torturadores comandados pelo Cornel Brilhante Ustra, pelo delegado Fleury, o Brilhante Ustra que Bolsonaro chama de herói nacional. Demência. Só pode ser demência. E volto mais uma vez a dizer, muito me admira militares de alta patente apoiando este governo. Não tem vergonha! Mas vamos deixar a vergonha alheia de lado. E ao citar estes páreas, quero louvar a posição coerente de defesa do povo brasileiro, da constituição, da democracia, levada a efeito por diversos deputados fiéis às suas origens ideológicas, democráticas e populares. Mas, notadamente, a deputada Jandira Feghali e o deputado Paulo Pimenta, entre outros, e chamar mais uma vez a atenção para a inércia dos partidos de esquerda, podia estar fazendo muito mais neste momento, em oposição à demência e à insanidade que o país está vivendo. Parece que é um jogo de amortecimento, uma incapacidade de mobilização ou de tornar claras as orientações. Honrados deputados que falam por si muito mais do que por seus partidos. Porque eu gostaria de entender por que é que vários colunistas, cronistas, jornalistas, pessoas, celebridades, colocam o impeachment, o afastamento, a interdição do presidente Bolsonaro e os partidos de esquerda não se pronunciam. O que é que está havendo? Não posso acreditar que seja uma maracutaia tramada lá em cima ou interesses que o povo não possa vir a saber. Mas que estão atrasados, estão. Louvados sejam seus deputados, os nossos representantes. Pois minha amiga Ildegar Anjo, no Twitter, diz o seguinte. Impeachment não. Impeachment leva muito tempo. Tem que ser pedido o afastamento, a interdição. Há um outro colunista, se não me engano, o Atush, que diz a mesma coisa. Tem que afastar este homem imediatamente. E é possível pedir a interdição? Por demência, por debilidade mental, por incapacidade, por irresponsabilidade de gerir os negócios públicos, de gerir a república. Eu acho que temos que começar uma grande campanha sim. Quando o haitiano diz, você acabou, você não é mais presidente, você está levando o povo brasileiro à morte. Ele dá a palavra de ordem. Acabou. Afastamento já. Interdição. Porque não é possível que este país viva nas mãos de um demente, de um louco que contraria o ministro da saúde, que joga o povo inteiro contra si próprio, que provoca a cisânia, que acha engraçadinho falar merda, que derruba as relações internacionais do Brasil, o respeito que os povos do mundo poderiam ter pelo Brasil. E ninguém faça nada. Impeachment é um processo demorado. Tem que ser pedido a interdição. Tem que ser pedido o exame de sanidade mental. Tem que ser pedido uma junta médica para o afastamento imediato desta figura. Então eu junto a minha voz, a voz de Udegar Anjo e de diversos colunistas, jornalistas. Afastamento. Interdição. Impedimento. Não é impeachment. É afastar porque é maluco. Afastar porque é doido. Afastar porque é irresponsável. Afastar porque não tem capacidade mental, não está no seu juízo normal para dirigir um país. E que usando de métodos e meios democráticos previstos na Constituição, seja assim feito. Sem ferir jamais a ordem democrática. Como é do desejo desses neofascistas que assomaram ao poder através do voto leviano de um segmento da população brasileira. E não se esqueçam. Hoje é aniversário do coisinho. Amanhã é aniversário da coisinha. Hoje à noite, todo mundo batendo panelas. Ninguém solta a panela de ninguém. Um abraço.